Vamos falar com João Batista Lira, ele que é conselheiro, faz parte do Conselho Comunitário da Cidade Olímpica. A respeito dessa conferência que houve ainda há pouco do Pacto pela Paz, a importância para os conselheiros comunitários? Essa conferência não está planejada de hoje. Os conselhos começaram a serem construídos na época do Dr. Jacques Sudá, em 2007. De lá para cá, nós estamos trabalhando nas comunidades, nos nossos bairros, exatamente a conferência que é a junção dos conselheiros dos bairros e dos municípios, para que, de fato, possa fortalecer essa luta nos conselhos. E hoje, exatamente dia 12 de dezembro, já está se consolidando, não a sua totalidade como nós queríamos, mas em parte, sim. Está sendo atingido os objetivos e ela é muito importante para a questão de todo o trabalho, da aplicação das políticas públicas nos municípios, nos bairros, enfim. E o elo da ligação entre, exatamente, a sociedade civil e a polícia. Então, levando as ações sociais, levando os projetos de infraestrutura, de educação, de saúde, enfim, tudo isso. Então, exatamente esta conferência é a consolidação, a confirmação, o fortalecimento de toda a história em relação aos conselhos, junto ao poder público, na segurança do Estado. Conversamos, então, com João Batista Lira, ele que é conselheiro comunitário da região da Cidade Olímpica. Com imagens, reportagens, estendione para o SJ Notícias.